Muito bom galera, tomara que todos vocês possam um dia ter essa sensação Que é algo Muito bom Boa tarde meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Muito bom Boa tarde meninas 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 É um ratacinho, 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 ratacinho. Toda hora ratacinho, né? Esses dias aí, vasculhando no meu HD, encontrei o primeiro vídeo que eu fiz quando a CB1000 chegou. Um vídeo sem a menor pretensão de colocar no canal, não tinha nada disso, só peguei o celular e filmei ela. Tinha acabado de chegar em casa, peguei na concessionária e fiz um videozinho lá e nem lembrava mais dele. Aí mexendo, encontrei, coloquei no canal esses dias. Eu não sei se vocês viram lá, mas estava lembrando da emoção que foi naquele dia. Chegar com a CBZona em casa, zerada. Olha o Santanão! Se liga aí, brother! Está dormindo? É, quem já teve essa emoção de chegar com a motoca zero caindo em casa, sabe do que eu estou falando. Muito bom, galera. Tomara que todos vocês possam um dia ter essa sensação. Eita, saiu na frente do chão, neguinha! Para com isso! Eita, saiu na frente do chão, neguinha! Para com isso! Eita, saiu na frente do chão, neguinha! Nem forçei nada! Só esticar a bichinha sobe, galera! É muito monstro! Ha! Os passarinhos invadindo a pista! Cê é louco tio? É galera Quando eu falo de pegar Uma motocadão Não precisa ser uma Mil cindradas não Qualquer aquisição que a gente Faça na vida Uma conquista batalhada É um prazer enorme Tomara que Todos vocês tenham oportunidade De realizar os sonhos De vocês Sempre, seja qual for o seu sonho Uma bike Nova Quando você consegue realizar um sonho É uma satisfação muito grande O semáforo vai demorar Bom galera Vou desligar esse vídeo aqui Abraço pra vocês Até o próximo vídeo Fui Fui E aí 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 E aí